E o YouTube que tá com uma mimimi aqui agora por causa de uma lei dizendo que o jeito com que os australianos ou qualquer pessoa que mora aqui nesse país quando for fazer qualquer tipo de pesquisa nessa plataforma vai ser extremamente afetada. Não entendeu nada? Nem eu. Vamos conversar? Namastê, gente. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem. Obrigado por perguntar. Eu, pra falar a verdade, eu não tô entendendo absolutamente nada. Agora tá assim. Cada vez que você abre o YouTube, isso não acontece nem no Google, mas no YouTube sempre vem uma notícia dizendo o seguinte. O jeito como os australianos procuram todos os dias no Google, está em risco por uma nova regulamentação. Peraí, que coisa mais esquisita, né? Como assim? Que regulamentação? O que você tá falando? Tá ficando louca? Ô dona Google, ô dona YouTube, vamos explicar melhor isso? Aí não entendi nada. Aí tem uma forma lá do... Você aperta o Learn More, né? Que é sabe um pouco mais. E aí quando você vai saber um pouco mais, olha, eles falam, 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 falam e não falam nada. Eu tentei encontrar algumas coisas. Então assim, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui o meu celular. Então tá, com o celular aberto, olha só. Uma carta aberta aos australianos. Aqui eles falam que você, você e eu, né, preciso saber através de uma nova regulamentação do governo australiano que vai ferir como os australianos usam o Google e o YouTube. Aí, ó, tem esse monte de coisa aqui, ó, que fala que está em risco. A forma de procura, hurting. Olha só as palavras aí, né, que eles colocaram em, né, em destaque, né? Risco, né, at risk. Procura. Hurting. O que é hurting? Acabei de falar, gente. É, que vai magoar, que vai ferir. Nesse caso, feriram. E essa é uma carta aberta dessa maluca aqui, Mel Silva. Aqui, ela tá mandando isso através da Google Austrália. Enfim, aqui eles falam, 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 falam e eu não entendi nada. Eu vim procurar algumas coisas que eu vou, sei lá, ó. Bom, é, não sei, eu vou deixar até aqui pra você, porque de repente você consegue ver a matéria ou você pode ver aqui embaixo na barra de descrição e lendo em inglês ou em português de Portugal ou tem também um português do Brasil e talvez você entenda. Então, é, esse aqui eu abri, essa matéria aqui, tá falando do Facebook, tá vendo? Que ameaça acabar com notícias na Austrália. Tem toda essa matéria aqui, mas isso também serve ao Facebook e Google. Então, eu vou ler um pouquinho, tá, vai ficar meio chato, mas enfim, é, eu tentei encontrar em português porque quando eu tava lendo em inglês, eu falei, será que eu entendi direito? Mas aí, lendo em português, eu fiquei com a mesma pergunta. Eu acho que eu não tô lendo direito nem em português. Aqui fala o seguinte, ó. A partilha de notícias no Facebook pode ter os dias contados na Austrália. Em abril, esse país anunciou que ia obrigar gigantes tecnológicas como o Facebook e a Google a partilhar as receitas de publicidade gerada a partir de artigos produzidos pela imprensa. E, adicionalmente, apagar pelo conteúdo noticioso feito por meios de comunicação social. Aqui tá falando um monte de coisa que se isso acontecer, o CEO Mark Zuckerberg ameaça acabar com os conteúdos noticiosos que esse apresenta uma fração muito pequena do que os utilizadores veem nos feeds. Aqui ele fala também que o conteúdo noticioso é altamente substituível por outros e não adiciona valor significativo a longo prazo. Enfim, aí é que vai falando, 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 ó. Num documento elaborado a pedido do governo de Canberra, a Comissão de Concorrência e Consumo já estava a trabalhar num código de conduta para um acordo entre os grupos de mídia e os gigantes da internet. Recorde-se que em França as autoridades da concorrência obrigou recentemente a Google a negociar com a imprensa um pagamento por uso de conteúdo nos resultados de pesquisa e no serviço de agregação de notícias e em Espanha o Google News foi mesmo encerrado. Não entendi. Aí, ó. Aqui eu peguei essa matéria da Dinheiro Vivo. Aqui, essa proposta que já foi apresentada é contestada pela Tecnológica, no caso é a Google, né? Que aponta que o principal impacto poderá ser notado na pesquisa e na plataforma de vídeos do YouTube. Numa carta aberta, assinada por Mel Silva, a Austrália aponta que a proposta forçará a Google a disponibilizar uma experiência dramaticamente pior no Google Search e YouTube que poderá levar os dados a serem entregues a grandes corporações de mídia e que o acesso a serviços gratuitos que os utilizadores usam poderá estar em risco na Austrália. Aí tem blá, 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 aí tem um monte de coisa, vai estar tudo aqui embaixo pra você. Pelo que parece, isso é algo que ainda está pra ser votado pelo congresso aqui da Austrália. Mas o que eles estão querendo é que qualquer notícia que saia na Google, pra falar a verdade eu não tô entendendo, ou qualquer uma dessas grandes empresas tecnológicas que usem de serviços de outras empresas de comunicação. Vou dar um exemplo aí do Brasil, por exemplo, da Folha de São Paulo. Então tá, tem qualquer coisa no Google, na pesquisa do Google, que saiu pra uma matéria da Folha de São Paulo, por exemplo, a Google tem que pagar a Folha de São Paulo, uma versão. Como que a Austrália vai controlar isso? É muito complicado, porque, querendo ou não, essas buscas são mundiais. Eu, por exemplo, eu estou na Austrália e eu faço buscas de coisas do Brasil. Quando sai no Google, pesquisa, quando sai no YouTube, como é que eles vão pagar uma parte do que eu tô vendo, não para aquela pessoa que criou o conteúdo, mas para a pessoa que tirou, por exemplo, da Folha de São Paulo? Tá tudo muito confuso. É uma coisa que ainda tá sendo muito discutida. A gente não vê nada em lugar nenhum. Não aparece na televisão, não aparece no jornal, não aparece nada. Os veículos de comunicação, os grandes, estão quietíssimos. Quem está fazendo um AOE, um estradalhasse em relação a isso, é o YouTube. Não é nem o Google. Tudo bem que o YouTube é do Google. Mas quando você abre o YouTube aqui na Austrália, sempre vem aquela notícia drástica de que a forma como você vai ver o seu YouTube vai sofrer muitas coisas drásticas. Chega a ser até assustador, né? Isso ainda nem foi aprovado. O que eu tô percebendo, pelo que eu leio do YouTube, pelo que eu leio das coisas da Google, eles estão lutando para que isso não aconteça. O drama, o que eles estão fazendo é o seguinte. Parece que eles não querem pagar nada para os veículos que são responsáveis pela notícia. Então o que eles estão dizendo aqui é o seguinte. Você, criador de conteúdo, você que falou sobre qualquer coisa, você não vai ser a nossa principal fonte de renda. Ou você não vai ganhar muito com isso. Porque a partir desse momento, os seus vídeos não vão ser entregues no Google Pesquisa, ou no YouTube, seja lá o que for. Parece, do jeito que eles estão fazendo, né? Esse estadalhaço todo, é que o YouTube só vai agora divulgar os grandes veículos de comunicação. Então você, criador de conteúdo pequenininho perto deles, você vai sofrer, porque você não vai aparecer. O YouTube já nem entrega direito para os criadores de conteúdo. Então, na verdade, não vai fazer diferença nenhuma. O que eu vejo é que o YouTube vai perder um pouco de dinheiro com isso, porque vai ter que tirar do seu bolsito para passar para essas empresas. Então está fazendo esse estadalhaço todo, né? Agora, do jeito que vai, como é uma empresa privada, é capaz desse salário. Então tá, a gente fecha tudo aqui na Austrália, na Austrália a gente não faz mais nada, e sei lá, vi. Tudo pode acontecer, né? Eu só sei que sempre vai ter alguma coisa, alguma regulamentação. A gente sabe que a internet ainda é terra de ninguém. Por mais que as pessoas falem, não, as coisas estão caminhando, nesse momento ainda é terra de ninguém. Muita coisa errada acontece, muitas imagens são usadas de forma, assim, errada. O YouTube mesmo é muito esquisito. Esse negócio do fair use, né? Que é o uso correto, eu não sei como é que se usa isso, mas enfim. Nos Estados Unidos você pode usar uma imagem que não lhe pertence, desde que isso faça parte do contexto. Nos outros lugares, como por exemplo aqui na Austrália, se você usou um segundo, o seu vídeo já não é mais monetizado. É tudo feito de qualquer jeito. O YouTube também trabalha de qualquer jeito. É um... olha, é um oba-oba. Então, querendo ou não, com o passar dos anos, as coisas vão sendo regulamentadas, porque não pode ficar desse jeito. Eu, no fundo, eu não sei se essa lei que a Austrália está tentando por em prática é uma coisa boa, mas também eu acho que precisa ser regulamentado. Vai chegar um dia, bem no futuro, bem distante, que a gente vai falar assim, eu não acredito que eu via fulano fazendo isso na internet, porque hoje você pode ligar essa câmera, como eu posso fazer isso, e falar o que eu quiser, sem nenhum tipo de comprometimento com a verdade. E aí, como é que fica, né? Então, se não tem regulamentação, fica uma coisa muito esquisita. E assim, eu não sei se isso é eu usando qualquer matéria que seja daquele jornal, se aquele jornal vai receber, eu não vou receber, ou se o YouTube não tem que pegar uma parte do que ela receberia e pagar para aquela imprensa, eu não sei. Isso ainda está muito confuso, e essa é a verdade. Mas, que a gente sabe que regulamentação vai acabar existindo, não tem jeito. Esse é um caminho sem volta, né? Mas que seja feita da melhor forma. Querendo ou não, vamos começar e vamos ver depois como melhorar. Mas o oba-oba, do jeito que está, não pode. Dona YouTube, eu falo ele, mas é ela, né? Dona Google, ou Dona YouTube, vamos chamá-la de ela. Você não faz nem direito com os criadores de conteúdo e agora está fazendo todo esse terrorismo assim, ai meu Deus do céu, vocês vão perder muito. Ah, toma vergonha na cara porque não é bem por aí. Melhora para depois ser inflamado o outro, tá bom? É bem por aí. Por favor, não esqueça de mandar nesse vídeo no seu grupo de WhatsApp ou de Messenger, porque o YouTube, tá vendo que fica falando tudo isso, que eu como um criador de conteúdo que vou perder com essa nova lei, vou acabar sendo abalado de tal forma financeiramente, mas também nas formas de pesquisa. O YouTube não me manda nada dos meus vídeos. Não me manda esse vídeo aqui para ninguém. Então se você não fizer a sua parte, se você não me ajudar, não vai fazer diferença nenhuma. Não é verdade? Ah, o cachorro do vizinho hoje está atacado. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Eu entendo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho e dar a notificação, que assim você fica sabendo de todos os vídeos. Mas não fica, porque o YouTube não manda. Manda quando ele quer, né? Vou falar nisso, deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho. Eu fui ver a quantidade de canais que eu estava inscrito, mas eu estou inscrito em tanto canal que eu não me inscrevi, canal que não tem nem vídeo. Como é que pode uma coisa começar? Ai, dona YouTube, dona YouTube, como você faz um monte de coisa nadável, né? É isso. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namaste, vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho